Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Infelizmente, durante a manhã desta sexta-feira, um gravíssimo acidente aconteceu em Nova Mutum, no Mato Grosso. Eu já te conto maiores detalhes, mas antes eu te convido a deixar o seu like e também a sua inscrição, se ainda não está inscrito, aqui no canal. Subiu para 5 o número de vítimas do grave acidente envolvendo um Fiat Toro de cor branca, placas de Piracicaba, São Paulo e uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca com placas de Sorriso, Mato Grosso. O acidente aconteceu na manhã desta sexta, dia 2, por volta das 8h33, no quilômetro 619 da BR-163, em Nova Mutum, Mato Grosso. No Fiat Toro, estava um casal identificado como Cleide Nascimento, de 31 anos, e Vitor Rafael Matute, de 36. Ambos não resistiram aos ferimentos e vieram a falecer no local. Já na caminhonete, haviam cinco pessoas, sendo o motorista Giovano Carducci, de 42 anos, que não resistiu e faleceu no local, e os passageiros, Elaine Cristina Galo, de 36, Anne Louise, de 15, Adílio Galo Carducci, de 9, e Augusto Galo Carducci, de 2 anos, que foram encaminhados, em estado grave, para um hospital da região. Elaine, de 36 anos, e Adílio, de 9, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no hospital. O atual estado de saúde, de Augusto, de 2 anos, e Anne, de 15, não foi divulgado. Ambos seguem sob os cuidados médicos no hospital. A pista foi interditada nos dois sentidos, para a realização da perícia, e os corpos das vítimas foram encaminhados para uma funerária de Nova Mutum, Mato Grosso. A pista foi liberada nos dois sentidos, por volta das 13h30. Chegamos ao final de mais um vídeo, deixo os meus sentimentos a essas famílias, nesse momento tão triste. Não esqueça de compartilhar o vídeo com alguém, deixe a sua avaliação, o seu comentário, e a sua inscrição, que é muito importante. Tchau, tchau, e até a próxima! Tchau, tchau!